Se você, por exemplo, flagrasse uma situação de maus-tratos aos animais, o que você faria? Olha, muita gente nem sabe mesmo como agir nesse tipo de situação. E para explicar o que você pode fazer, e deve, porque é uma situação realmente terrível, você pode acionar a polícia nesses casos. Por isso, nós convidamos a chefe do grupo de proteção animal da Polícia Civil, a delegada Simeli Leme, que está aqui com a gente ao vivo. Delegada, está tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Já bem-vinda. Obrigada. Delegada, então, a pessoa flagrou, viu lá que tem um problema, aí ela tem um telefone para ligar? Jorge Deva, a gente trabalha com o Disque Denúncia, o 97, para o Estado inteiro. Esse telefone é para ligação. Se a pessoa tem imagens, quer mandar pelo WhatsApp, a gente tem o número que é 62-985-818197. Vou pedir para a senhora repetir que a gente vai colocar lá. 985-818197. Esse é o WhatsApp. Pode mandar o vídeo aí. Pode mandar o vídeo, né, e fazer a denúncia ali pelo WhatsApp. Se quiser ligar, 197. Isso vai para todo o Estado, né, o grupo de proteção animal atua em Goiânia, mas a gente tem aí as cidades do interior, as delegacias recebem e apuram. O delegado só tem recebido muitas denúncias de maus tratos? Olha, a gente responde por Goiânia e a gente tem uma média de 145 denúncias por mês. A gente tenta apurar e selecionar as mais graves e urgentes. A gente tenta ir com a maior urgência, né? Uma média de 5 por dia, hein? Isso. Se a gente contar o sábado e o domingo, hein? É, a gente trabalha no meio de semana, né? E assim, acaba que quando a investigação realmente prospera, digamos, a gente confirma, é realmente trabalhoso, né? Hoje mesmo a gente estava numa operação aí, cumprindo a busca e apreensão de um envenenamento de um cão, né? E nesses casos, por exemplo, a senhora falou envenenamento, quais são as outras situações criminosas que acontecem? É muito comum, assim, o que a gente mais recebe são as omissões dos tutores com os seus animais. Omissão de questão de limpeza do local, de alimentação e principalmente de prestar o devido socorro médico veterinário. Os tutores muitas vezes, né? Não sabem que eles têm essa obrigação, às vezes não têm recurso também para arcar com esse tratamento. A gente recebe muito nesse sentido. Tem algumas agressões também. Uma coisa que é muito importante a gente mencionar, Jorge Levar, é que quando ocorre a morte do animal, é preciso preservar o corpo do animal. Porque eu preciso fazer uma necrópsia para comprovar que a causa morte foi violência, entendeu? Agora, delegada, pegou a pessoa praticando maus tratos ou filmou, qual é o crime que ela comete, qual que é a pena? A gente tem o crime de maus tratos contra animais, a vítima é o meio ambiente, né? Como um todo. Quando o animal é cão e gato, desde 2020, essa pena já é de dois a cinco anos de prisão. Inclusive, eventualmente, a gente está efetuando essas prisões em flagrantes. Se for outro tipo de animal, a pena é até um ano, que é um TCO, né? A justiça está condenando? Sim, a gente tem muitas situações que são condenados. Algumas, sem dólar, sem intenção, são arquivados, mas a maioria sim. É impressionante a maldade humana, né, doutora? Eu já vi inúmeras imagens das pessoas amarram um cachorro numa caminhonete e saem arrastando pela cidade de uma moto, na maior maldade possível, né? Esse tipo de violência, a gente já viu as situações de matar o cachorro apaulado. Aqui em Goiânia, não acontece com muita frequência, ainda bem, né? Acontece mais no interior. Mais no interior, eu acredito que culturalmente, né? O pessoal, antigamente, ali no interior, eu acho que tratava animal realmente... E no interior, por exemplo, a pessoa pode chamar a delegacia local? Isso, se tiver alguma ocorrência com o seu animal, por exemplo, né? A gente recebeu uma ocorrência, eu recebi, mas encaminhei, porque era de aparecida, por exemplo. Aparecida é muito comum. Você pode, inclusive, ir na delegacia e registrar a ocorrência. A delegacia vai apurar. Ele tem que ir na delegacia ou ele pode fazer aquela ocorrência digital? Então, tem o 197, como eu já falei, mas se o animalzinho for o seu, o ideal é que você vá, porque o animal já vai ser periciado, você já vai levar as provas. A denúncia anônima, a gente recomenda mais quando é para animal de terceiro, né? O animal do meu vizinho está sendo maltratado e eu não quero me envolver. Agora, o seu animal, eu recomendo que vá e tenha virtual também. Doutor, nós colocamos lá na tela o telefone para denúncia, não é isso? Isso. V2-985-81-8197. Tá certo, tá aí. Então, se você não anotou, faça um print da tela e denuncie, gente. O melhor caminho para a gente evitar esse tipo de coisa é punir essas pessoas que fazem essa situação. Doutora, eu quero até perguntar, a senhora tem cachorro em casa? Cinco. Cinco. A senhora resgata cachorro na rua? Olha, eu já resgatei muito, já doei muito os meus, né? Exceto o primeiro, são todos de resgate. Ai, hoje eu parei porque cinco, né? Olha, doutor, eu fiz essa pergunta porque é muito importante a gente perceber que as pessoas têm essa sensibilidade, nessa solidariedade. Você já tem cachorrinho que é cego? Eu tenho cachorrinho cego, deficiente. Ah, tá vendo? Então, a gente pode sim fazer parte dessa corrente do bem, criando, porque eles fazem parte da nossa família, né? Aí em casa tem oito. É cegar mal. É uma festa. Tem um que é cego de um olho e faz bagunça mais que todo mundo. Mas, doutora, obrigado pela participação aqui, volte mais vezes. E assim que a senhora tiver informações, manda, porque a gente faz questão de divulgar. A divulgação, ela ajuda também na conscientização e coloca medo das pessoas, porque é crime. Isso, a gente acha muito importante a conscientização para evitar que as pessoas pratiquem esse tipo de crime. Tá certo.